FURIA, FNB, GUTI, ENVY, TRIGO, REDBAT Eu gosto, e como maestro, eu gosto do planejamento da FURIA Eu só não sei se eu manteria o GUTI, sendo sincero Se eu fosse a FURIA e quisesse investir num jogador novo Eu tentaria pegar o Dizames, o Dizames ele é bem melhor do que o GUTI O GUTI, ele só foi aquele jogador ali que tipo assim Deu certo durante um período, ele jogou benzinho Mas eu acho que tipo assim, ele tava em um time Onde todo mundo é muito bom, sabe? Aqui era o Netuno Eu sinto que a PUL de todo mundo desse time é muito boa Dos quatro, do REDBAT, do Netuno, do ENVY e do FNB Então por exemplo, ele teve muitos jogos de VIEGO Ele teve muitos jogos que a função que ele precisava fazer Era uma função muito fácil, saca? Por exemplo, sendo super sincero, tá gente? Eu vou dar o meu feedback, até mesmo sobre mim Pra que vocês vejam que eu tô falando a verdade Tô tentando não tomar lados Eu na Rensga tinha um time pior, né? Eu tinha jogadores completamente limitados, né? Um era mono champion top O meu bot tinha PUL bem, bem limitada mesmo Tanto é que por exemplo, o Ninja Até o final desse último CBLOL Ele jogou só de Aphelios e Jinx Que eram os dois campeões Que ele era muito bom E todos os outros eu achava ele meio meh, assim Acho que era unânime de todo time, né? O Goku também tava meio baleado Então as minhas condições eram Eu preciso me fechar a uma PUL Pra ajudar o meu time Coisa que o GUT, por exemplo Ele não passava, entendeu? Porque o conjunto dele era um conjunto muito forte Se colocar o GUT em um time mais fraco Eu acho que o rendimento dele Ia ser um rendimento qualquer De um jungle do academy, entendeu? Eu não vejo nada de demais nele Pra tá em um time elite Talvez ele poderia Eu trocaria o YAMP E botaria o YAMP na FURIA E o GUT na INTZ Eu acho que o YAMP, por exemplo É bem melhor do que o GUT Bem melhor não Porque o YAMP tá numa má fase, né? Mas o verdadeiro YAMP É três vezes mais do que o GUT E faz mais sentido o GUT ir pra INTZ Que é um planejamento meio ruizinho Do que o YAMP, entendeu? My opinion Mas eu gosto dessa FURIA Eu acho que se o maestro trabalhar bem Igual ele conseguiu com o GUT lá atrás Tem muita chance desse planejamento dar certo Sabe? É... Eu só trocaria o jungle mesmo Eu até manteria o Netuno Eu gosto do Netuno Eu acho o trigo melhor do que o Netuno Mas não é como se fosse muito melhor Ou tipo assim, infinitamente Não, é o melhorzinho ali assim E é isso, sabe? E o maestro na FURIA Claro O maestro hoje, se não é o top 1 jungle O top 1 coach, ele é o top 2 Top 3 no máximo Maestro, o time que tiver ele Vai ter muita vantagem Em muitas outras pessoas Muitos outros times Perdão E o tempo que a gente tem que ter ido É o melhor do que o que a gente tem que ter ido É o que a gente tem que ter ido